Sabe o que eu vou fazer agora? Agora eu tô indo buscar o Davi no hotel. A gente almoçou, ele tá no hotel, almoçou lá. E eu tô indo apanhar ele pra gente terminar o curso aqui na Tudo Brilhando. E quando é que você vem fazer o meu curso? Hoje é dia de limpeza de moto aqui na Tudo Brilhando. E olha o que é que eu tenho aqui hoje. Essa casinha aqui, a gente vai fazer a parte do polimento nela. Descontaminação de parte ferrosa. A gente vai dar um talento nesses alumínios aqui. A gente vai revitalizar esse couro. A gente vai deixar zero essa roda. Olha como é que ela tá aqui, ó. É uma moto de uso, meu amigo. É uma moto que você vai pegar na tua cidade aí. Finalidade é deixar nova. Nova eu não digo, mas que ela vai ficar com aspecto de nova, ela vai ficar. Acompanhe esse vídeo aí. Que esse vídeo aqui vai ser o complemento dos cinco dias que o Davi de Maringá vai fazer aqui em Curitiba. O Davi vai ficar cinco dias aqui. Hoje é segunda-feira. E ele só vai embora na sexta. E a gente vai trabalhar em um carro, motor, interna e tudo mais. E no final, a gente vai entrar na vitrificação. Tudo brilhando. Tudo brilhando. Agora pense comigo. Como é que você não vai aprender se é você que vai diluir os produtos? É você que vai fazer as medidas? É você que vai entender o que o produto faz? Esse é meu curso. O meu curso funciona desse jeito. Quem tem que fazer aqui é o aluno. Não são dez alunos. Nesse curso aqui com o Davi, só tá ele. Então, é assim que tem que ser. Não existe dez alunos mexendo em uma peça. Isso aí o aluno não aprende nada. Só quem ganha dinheiro é quem é o dono do curso. Nessa aplicação de produto que o Davi está fazendo ali, ele vai começar a entender qual a reação do produto no ferro, na borracha, no plástico. Eu faço questão de mostrar isso para o aluno no curso, para ele não ter erro quando ele voltar para a cidade dele. Porque quando ele estiver na cidade dele, vai estar ele e a moto, ele e o carro. E do mesmo jeito a assessoria eu presto, vivo falando para os meus alunos, não adianta mandar WhatsApp. Me ligue. Você tem que me ligar. O WhatsApp tem horas que você vê, tem horas que você não vê. Agora o telefone tocou, você atende. Aí tem a possibilidade da chamada de vídeo. Eu trabalho desse jeito. Não vou largar você lá na tua cidade sem experiência. Então, preste atenção na escolha de um curso. Olhe quantos processos nós estamos fazendo somente na moto. Agora está na parte do polimento. Então isso aí eu também explico como fazer na moto. Sistema de vitrificação. Vitrificação. Eu estou vendo o pessoal aí oferecer vitrificação mentirosa. Tem pessoas passando selante e falando que é vitrificante. Olha o grau do negócio. Onde que está a honestidade? Eu não entendo como é que uma pessoa ensina a fazer isso. Em primeiro lugar é a honestidade. Primeiro lugar você tem que se pôr no lugar da pessoa que está comprando. É assim que tem que funcionar. Olha o resultado que vai ficar essa moto. Olha o antes e o depois. Isso aqui quem fez foi o Davi. Essa moto é uma moto surrada. Surrada que eu digo que é de uso. O rapaz usa a moto todo dia. Não tem tempo nem de lavar. Então é isso que você vai entregar na tua cidade. Por isso que eu falo. Cinco dias aqui em Curitiba. Curso das nove às cinco horas da tarde. Hotel incluso. Tudo isso aí está dentro do meu curso. Com cinco serviços que você realize na tua cidade quando você voltar. Você já pagou o valor do curso. Não existe querer fazer algo sem investimento. Se você quer fazer algo sem investimento. Fique onde você está. Continue trabalhando onde você está. Empreendedor não pode ter medo meu amigo. É enfiar a cara. Você que terminou de ver esse vídeo aqui. Do Davi fazendo a moto. Aproveite. E já assista o próximo vídeo meu aqui no canal do Youtube. Para você ver o que é o ramo da estética. Não só de moto. De carro também. Tanto é que agora. Nós vamos fazer a interna desse carro aqui no curso. E agora a gente vai cair aqui ó. Fazer a interna. Desse carro aqui. Teto. Painel. E tudo mais. Tudo brilhando. Tudo brilhando. Passa perto e encara meu carro porque todo dia ele tá tudo brilhando. Tudo brilhando. É tudo brilhando. Passa perto e encara meu carro porque todo dia ele tá tudo brilhando. Lavagem premia vapor. Já foi descontaminado. Tô isolado e feito espelhamento. Brilha tanto porque ele também foi vitrificado. É tudo brilhando. Sim, claro. Chama no interior. Sente o cheiro da nave. Coro fosco hidratado. Chama atenção os detalhes. Tudo brilhando. É tudo brilhando. Passa perto e encara meu carro porque todo dia ele tá tudo brilhando. Tudo brilhando. Tudo brilhando. Tudo. Tudo. Tudo brilhando. É. Tudo brilhando. Tchau. Obrigado.